Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Andy, e no vídeo de hoje, faremos o resumo análise da HQ além do Flashpoint nº 1. Lembrando que essa história é uma continuação da HQ Flashpoint, quando o Flash Barry Allen voltou no tempo para salvar sua mãe, e ao fazer isso, a realidade foi alterada e o mundo virou uma bagunça. Bruce Wayne morreu no beco do crime ao invés de seus pais, e com isso, o Thomas Wayne é quem se torna o Batman. Os Atlanteanos e as Amazonas estão travando uma grande guerra, e o Superman caiu em Metrópolis e foi feito de experimento pelo governo. No fim, o Barry voltou no tempo e conseguiu apagar essa realidade. Essa linha do tempo do Flashpoint não deveria mais existir. No entanto, por alguma razão ela está de volta, e nessa história acompanhamos o Thomas Wayne querendo descobrir o que aconteceu. Antes de começarmos o vídeo, já deixa o like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga, e sem mais demora, vamos à história! O capítulo 1 começa nos mostrando algumas notícias sobre a guerra entre os Atlantes e as Amazonas. Acontece que a Grã-Bretanha foi tomada pelos Atlantes que fortificaram a ilha, e o Aquaman tem executado as Amazonas que tentam invadir o lugar. Inclusive, o rei de Atlântida declarou ao mundo que os terrestres precisam deixar os mares, entregar suas armas e reconhecer a autoridade do Aquaman, ou então em 12 horas todos serão afogados começando pela Grã-Bretanha. Nisso, vemos que o Thomas Wayne está ouvindo todas essas notícias enquanto toma café com Dexter, o filho do Harvey Dent. Sim, galera, o Thomas realmente adotou o garoto, o que nos faz pensar que talvez, quem sabe, ele não vai se tornar um Robin. De toda forma, Thomas sabe que sua linha do tempo não deveria existir, e devido aos acontecimentos do capítulo passado, ele acredita que o Aquaman tem algum envolvimento por esse mundo ter voltado. Daí, nesse momento, o Oswald Cobblepot chega a chamado do Thomas, e o Thomas logo pede pra que seu amigo e braço direito fique de olho no Dexter enquanto ele vai ter que sair da cidade. Oswald fica um tanto surpreso com essa tarefa, até porque ele não parece ser muito bom com crianças, e acredita que esse menino, depois de tudo que sofreu, deveria receber alguma ajuda profissional. Mas Thomas está convicto de que Oswald vai dar seu jeito, e parece que ele nem se importa muito com isso. Então, ele abre uma passagem secreta através de seu relógio de parede e simplesmente diz ao Oswald que vai pescar. Tem uma cena bem engraçada aqui que é quando o menino, de repente, aparece atrás do Oswald lhe dando um baita susto, e quando Oswald pergunta o que o garoto quer fazer, o menino responde que quer aprender a atirar com uma arma. Pois é, galera, pelo jeito, o treinamento do Robin já vai começar. Enquanto isso, o Thomas se dirige até a Batcaverna e coloca seu traje de Batman. Aqui, vemos que ele está convencido de que alguém mudou o passado, provavelmente salvando a mãe do Barry, pra recriar esse mundo exatamente como ele lembra que era. Dessa vez, não foi o Barry Allen. Pode ter sido o Flash reverso, mas isso não faz sentido porque se fosse Townie, com certeza ele mesmo mataria o Barry em vez de usar o Aquaman pra mandar um assassino. Então, o Batman se prepara pra visitar o Aquaman em busca de respostas. E antes de sair, ele vê algumas notícias como a Amanda Waller anunciando que todos os metahumanos presos estão sendo convocados para o exército dos Estados Unidos, sob o controle de um telepata conhecido apenas como filho de Saturno. Também descobrimos que o Oliver Queen dessa realidade foi espancado até a morte pelo Fera da Liberdade, depois de saírem notícias de que Oliver tinha matado sua própria filha. Ou seja, esse mundo continua um caos, ele continua desmoronando, e o Thomas só quer garantir que seu filho exista. Faltando uma hora para o prazo do Aquaman terminar, o caos continua a se instalar. O mundo se pergunta onde está o Superman e porque ele não tem feito nada para ajudar, o que só reforça a teoria das pessoas que ele está esperando a hora certa pra iniciar uma invasão. Também descobrimos que a Mulher Maravilha ainda está desaparecida, e o motivo pra isso é que ela foi capturada pelo Aquaman. Sim, galera, vemos ela amarrada em um tronco com o seu próprio laço da verdade, enquanto o nível da água fica cada vez mais alto pra que ela se afogue junto com a Grã-Bretanha. Só que um dos guardas tem muita mágoa dela porque ela matou sua família, mas Diana diz que nem faz ideia de quem eles eram. Isso deixa o guarda ainda mais irritado que começa a dizer que vai torturá-la antes de matá-la. Diana diz que não está ouvindo o que ele diz, e quando o guarda se aproxima, a Mulher Maravilha simplesmente morde e arranca um dos tentáculos do guarda. Nessa hora, os guardas decidem finalmente matá-la de uma vez. Contudo, eles percebem uma estranha sombra na água, e dessa sombra surge o Batman Thomas Wayne que imediatamente mata os guardas com alguns tiros na cabeça. A Mulher Maravilha logo pede pra que ele a solte, no que o Batman explica que não veio pra salvá-la, mas sim pra negociar, porque ele precisa do laço da verdade pra conseguir respostas do Aquaman. E, de fato, eles fazem um acordo. Thomas vai libertá-la, ela vai emprestar o laço da verdade pra ele interrogar o Aquaman, e depois disso, Diana pode fazer o que quiser com o mundo. Afinal, Thomas não se importa com essa realidade. Alguns momentos depois, vemos o Aquaman em seu trono apenas esperando chegar a hora em que ele vai inundar a Grã-Bretanha. Até que, de repente, o Batman o pega desprevenido com o laço da verdade, enquanto o pergunta por que Arthur mandou um de seus homens matarem o Barry Allen. O Aquaman faz o que pode pra resistir ao laço e, o segurando, ele joga o Batman contra o chão. Claro que Thomas não larga o laço e repete sua pergunta. E, dessa vez, o Aquaman responde que não enviou ninguém para matar o Barry. Nisso, Arthur puxa o Batman pra perto de si, o pegando pelo pescoço e diz que essa é a verdade. E, pra piorar, nessa hora, Oswald contata o Thomas e diz que o seu cassino foi atingido por uma bomba. É aqui que o Batman percebe que foi enganado. O Aquaman não tem nada a ver com isso e alguém queria que o Thomas Wayne estivesse longe de Gotham. Alguém fingiu ser o Aquaman para usar o Corsário e esse mesmo alguém queria dar a entender que o Aquaman era o culpado por isso. Nisso, o Aquaman diz que o Batman é um tolo por libertar a Mulher-Maravilha já que ela deseja destruir esse mundo. É também nesse momento que se encerra as 12 horas que o Aquaman tinha dado aos governos terrestres. E quando ele vai pegar o seu tridente, ele nota que ele não está mais lá. E, pra piorar, nesse exato momento, a Mulher-Maravilha o mata com seu próprio tridente antes mesmo de ele notar sua presença. Sim, galera, a própria Diana diz que acabou o reinado do Aquaman e acabou o reinado dos homens. Com uma lágrima no rosto, ela chama Arthur de idiota dizendo que o amava. E, como suas últimas palavras, o Aquaman diz que amava a Mera e Diana matou sua única rainha. Com o acordo terminado, Diana pergunta se o Batman também vai tentar detê-la. No que Thomas responde que já tem suas respostas, mostrando que ele não tem nenhuma intenção de impedi-la ou mesmo de se envolver nessa guerra, já que nada mais nessa linha do tempo importa pra ele. Daí, ele retorna para Gotham e, nesse tempo que ele levou pra voltar, a notícia da morte do Aquaman já se espalhou. Assim como a notícia de que a Mulher-Maravilha retomou a Grã-Bretanha e continua avançando para o resto da Europa. Mas Thomas, ele só quer saber o que está acontecendo, quem teria usado o corsário, quem queria que ele estivesse fora e por que explodiram o seu cassino, são muitas perguntas. Quando ele retorna, ele vê que o Oswald está treinando tiro ao alvo com o garoto Dexter. O menino está todo feliz que aprendeu a atirar e o Thomas dá um leve sorriso mostrando que está satisfeito com isso. Então, Thomas chama Oswald para uma conversa particular, mas não é sobre o garoto. Ele quer falar sobre o cassino destruído. Thomas quer ver as gravações do local. No entanto, Oswald revela que as câmeras haviam sido retiradas e, por isso, não há indícios de quem fez isso. Ou seja, eles precisam procurar qualquer evidência e qualquer rácido por que isso aconteceu indo até o cassino. Então, voltamos para a Batcaverna na nossa linha do tempo, a Terra Zero que conhecemos, onde o Flash visita o Batman. Barry sentiu alguma coisa e veio checar se está tudo bem com o Bruce. O velocista acredita que Townie está de volta porque ele tentou entrar na força de aceleração e a trilha do vilão termina aqui. Bruce diz que isso é impossível, já que as defesas do lugar estão atualizadas e qualquer velocista estranho que tente entrar aqui será facilmente derrubado com a tecnologia de zero absoluto do Capitão Frio. Como tudo está bem, Barry vai embora, mas disposto a descobrir quem está mexendo com a linha do tempo. E assim que ele sai, o Cork Baxter diz a Bruce que os Flashes também vão descobrir o que o Bruce está fazendo e vão impedi-lo. Ele diz que não é tarde demais para voltar atrás. Mas enquanto observa o relógio do Jane Slater e aquele misterioso globo de neve, Bruce responde que já é tarde sim. Então é isso, galera. Esse final deixa implícito que o nosso Batman é quem pode estar por trás da volta da linha do tempo do Flashpoint. Se realmente for isso, eu achei uma ótima ideia. E quero só ver a reação do Thomas quando ele também descobrir ou pelo menos levantar essa hipótese. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E até a próxima!